A Mãe de Paulo e Decolô A Mãe de Paulo e Decolô Pura Ganque Tua Tua Concento A Mãe de Paulo e Decolô A Mãe de Paulo e Decolô É isso aí. Vem! Fala! Eu tenho que fazer isso aqui. Não tenho que fazer isso. Eu vou dar um pouco. Falei! Falei! Vai sair para a polícia! Matter de vista, ele fica ocupado. Como é que você ainda dê? Não é louvo, mas você já disse. Como você já fez, não? Como você disse que você fez? Boa! 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 Uma pessoa! Vou cortar. Não vou cortar. É muito bom. Bom. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Deixe-se a segurar. Olha. Olha... Oi. Olha, eu te dou um todo na casa. Fai. 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 Ah Ah Eu não estou a ver como é? Você já foi a ver como é? Você stou a ver como é? Estou 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 a ver como é? Não, nós somos igreja para fazer. Vamos lá, não sei. Não sei. Oh, não. Oh, não. Não, vamos. 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 Então, vamos. Vamos. Vai. a 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